Quem foi Omar Sharif? O que foi Omar Sharif? O que foi Omar Sharif? O que foi Omar Sharif? Quando se converteu ao islamismo para se casar. Trabalhou em muitos filmes produzidos em Hollywood e seu papel mais conhecido é o de protagonista em Doutor Givago, obra-prima do cinema norte-americano de 1965. Foi indicada o Oscar de melhor coadjuvante por Laurice da Arábia em 1962. Com o sucesso de Laurice da Arábia, Sharif fez três filmes em 1964, incluindo A Voz do Sangue e o Rolls Royce Amarelo, e três em 1965, incluindo seu primeiro papel principal em uma produção de língua inglesa com o personagem título de Doutor Givago. Em 2004, ganhou o prêmio César de melhor ator, o equivalente francês ao Oscar, por seu papel no filme de produção francesa intitulado Uma Amizade Sem Fronteiras. Omar Sharif morreu vítima de infarto no miocárdio no dia 10 de julho de 2015, aos 83 anos na cidade de Cairo, no Egito. Doutor Givago